Senador, gostaria que o senhor comentasse com a gente qual a importância, né? Hoje é comemorado os 200 anos do parlamento, então qual a importância dessa data pra gente, né? Pro Brasil, pros brasileiros? Olha, tem dois lados da moeda, né? A importância do parlamento é visível, é indispensável nas democracias. E no Brasil houve altos e baixos na democracia, muitos períodos ditatoriais, períodos de exceção, o parlamento às vezes fechado, houve muitos períodos na Era Vargas e teve momentos também no Império e mais recentemente nos 21 anos da ditadura militar, que o parlamento ficou muito fragilizado. Mas sempre reagindo, sempre reagindo ao seu modo em todos os momentos históricos, sobrevivendo e deixando legados importantíssimos, né? Basta ver a luta pela abolição da escravatura, que foi um trabalho grandioso, e alguns líderes, senadores e deputados do Império. Depois Rui Barbosa com seu trabalho fantástico pela justiça para todos, pela igualdade, pela educação. E assim vem evoluindo no tempo, até mesmo no período de redemocratização, a partir dos anos 70, com o papel extraordinário de Ulisses Guimarães e aqueles grandes líderes de oposição naquele momento. Então ele é algo vivo no Brasil, algo presente, deixado uma história maravilhosa. E a manutenção da democracia, que vocês viram agora por último, aí no 8 de janeiro passado, um atentado agressivo ao princípio democrático, onde o parlamento se fez altivo e presente, juntos, tanto a Câmara quanto o Senado, ao lado dos outros poderes. Segurou a barra e assim vamos continuar, sempre aperfeiçoando o parlamento e votando boas leis que o Brasil realmente necessita. Muito obrigada, senador.